Muito bem, sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o LP da cantora Edjane Silva. O título de seu LP é Senhor da Minha Vida. Este LP que irá aparecer aí no cantinho da tela, é ele que nós iremos ouvir agora. Só lembrando que eu estarei deixando o link de download para você baixar aí dos cantores Rony e Ronildo. Até mais! Deus, tu és consolo, sim, és tudo para mim, palavras não traduzem o que és. Tu és amigo e separável pelos fiéis, és companheiro, és tudo para mim. Deus, às vezes penso que sou só na caminhada. Mas quando eu olho, sinto em mim, tua presença, suavizando assim a minha alma. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. Só tu és meu Deus, Senhor da Minha Vida. A CIDADE NO BRASIL 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 QUEM ÉS SENHOR? A RESPOSTA EXCLAMOU SOU JESUS A QUEM PERSEGUES DURO É PRA TE RECALCITAR CONTRA OS AGUILHONS E ELE TREMENTO DISSE ASSIM O QUE QUERES QUE EU FAÇA? DISSE-Lhe O SENHOR LEVANTA-TE E ENTRA NA CIDADE PILATO SERÁ DITO O QUE TE CONVÉI FAZER? E GUIANDO PELA MÃO O CONDUZIRAM A DAMASCO POR TRÊS DIAS ESTEVE SAU NO SE ENXERGAR SÃO SE ALIMENTAR ERA TRÍSTE O SEU SOFRER Onde ELE ESTAVA NÃO HAVIA ALEGRIA SUA PODE DEUS PODIA SUA CAUSA RESOLVER E HAVIA INDAMASCO UM CERTO DISCÍPULO CHAMADO ANANIAS E DISSE-LHE O SENHOR EM VISÃO ANANIAS? E ELE RESPONDEU EIS-ME AQUI SENHOR E DISSE-LHE O SENHOR LEVANTA-TE E VAI A RUA CHAMADA DIREITA E PERGUNTA EM CASA DE JUDAS POR UM HOMEM DE TARSO CHAMADO SAURO POIS EIS QUE ELE ESTÁ ORADO E NUMA VISÃO ELE VIU QUE ENTRAVA UM HOMEM CHAMADO ANANIAS E PUNHA SOBRE ELE A MÃO PARA QUE TORNASSE A VER DISSE-LHE MAIS O SENHOR VAI PORQUE ESTE É PARA MIM UM VASO ESCOLHIDO PARA LEVAR O MEU NOME ENTIROS DOS GENTILS E DOS GENTILS E DOS REIS E DOS FILHOS DE ISRAEL E ANANIAS FOI E ENTROU NA CASA EM PONDO-LE AS MÃOS DIS QUE O SENHOR ME ENVIOU PRA TE CURAR E TE ENCHER DO ESPÍRITO SANTO SAULO ENXERGOU E FUI CURADO PARA A GLÓRIA DO SENHOR COM 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 SEHENDER PEÇA OS ELECADO Pelo Deus, Senhor, limpa bem os teus pés O lugar é santo, pelos olhos da fé Já podemos andar na cidade de Deus Que Jesus foi na frente, preparar nosso lugar Deixar os olhos mal, não pode espacitar Deus está prometendo nesse dado momento Derramar poder, limpa bem os teus pés E comece a olhar, o fogo vai cair E o Espírito de Deus também vai batizar Deixar o lugar, o Espírito de Deus começou a batizar Deixar os olhos mal, não pode espacitar Neste vento encoste o fogo caiu E foi aí que os homens de fé Entraram na graça do grão O poder de Deus, o poder de Deus, o Jeová Quando foi tão bom, o Espírito de Deus Como línguas de fogo, meio sem E a casa se encheu, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus Como línguas de fogo, meio sem E a casa se encheu, se encheu, se encheu O poder de Deus, o Espírito de Deus Um certo homem preparou uma ceia E a muitos mandou convidar E os que foram convidados Começaram a se desculpar Senhor, não posso ir Você tem o que olhar O campo que comprei Eu quero contemplar Minhas convivas não quiseram atender Um grande chamado para a festa de prazer Vinde, vinde, que tudo preparado está Vinde, que o Senhor manda-vos chamar Vinde, vinde, que Deus está a te esperar Oh, aceita o convite que Jesus te quer salvar Convidados nesta grande ceia Oh, amigo, vem participar Não vejei esse grande convite Pois ainda há lugar Oh, vem sem demora, Cristo vai voltar A oportunidade poderá passar Vinde, vinde, que o Senhor te dirá Os que não aceitarem lá no céu não vão entrar Vinde, vinde, que tudo preparado está Vinde, que o Senhor manda-vos chamar Vinde, vinde, que Deus está a te esperar Oh, aceita o convite que Jesus te quer salvar Oh, aceita o convite que Jesus te quer salvar Oh, aceita o convite que Jesus te quer salvar Palavras na areia, escritas por Jesus Palavras na areia, refletem como a luz Palavras na areia, é o mestre que se meia Pra um dia germinar No coração tristonho, que nunca teve um sonho Que nunca pôde amar Palavras na areia, ainda hoje são Porém se forem vidas, renovarão as vidas Que vivem sem perdão Palavras na areia, palavras sobre o chão Palavras na areia, são marcas que se meiam Palavras de perdão Palavras na areia, escritas por amor Palavras na areia, escritas por amor Palavras na areia, sementes que dão flor Palavras na areia, embora não se leia Jesus as escreveu Jesus as escreveu E muito mais que isso, seu nome está escrito A história eu escreveu Palavras na areia, se queres podes ler Palavras na areia, escritas por amor Palavras na areia, sementes que semeiam Palavras na areia, palavras sobre o chão Palavras na areia, são marcas que semeiam Palavras na areia, sementes que semeiam Palavras na areia, sementes que semeiam Hoje, eu seguro em sua mão Somos dois um só coração Bem unidos por Deus Certo que encontramos o amor maior E esse plano o Senhor traçou Ele próprio escolheu Eu, eu, você e Deus Somos dois na essência do amor Eu e você Você e eu Somos dois a serviço de Deus Eu, 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 eu Eu, 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 eu Hoje, com você daqui partirei Deixa eu usar onde ajoelhei Ao seu lado orando Quando pela vida eu encontrar Os caminhos que hei de brilhar Com você passarei Eu, você e Deus Somos três na essência do amor Eu, 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 eu Somos dois a serviço de Deus Eu, 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 eu Senhor, eu, 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 eu Senhor, eu, 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 eu Senhor, eu, 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 eu Senhor, eu, 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 eu Senhor Jesus, canta-me Senhor, eu sou fraca, eu sou falha, sou mortal Mas confio muito em Ti, quebranta-me Pois Tu és forte, és sofrido, és poderoso, és imortal Quebranta-me Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração Pois eu sinto que canto o que sai do meu más profundo céu Senhor, meu Deus, por favor, ouve a minha oração Eu Te peço, meu Jesus, que canta-me Eu Te peço, meu Deus, que canta-me Eu Te peço, meu Deus, que canta-me Senhor, se eu tiver que pisar, meu irmão E ferir seu coração, quebranta-me Se eu tiver que curar e casse-mar contra ti Quebranta-me Senhor, vou em mim um desejo maior De um dia tua face eu ver Contemplar nas tuas mãos, nos teus pés Juicidades que por mim tu vieste sofrer Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me Eu te peço, meu Deus... Eu te peço, meu Deus... Foi por minha culpa que Jesus um dia Padeceu na cruz sem crescer Foi em meu lugar, foi por me amar Todo o seu fato ser Foi enjuriado, suportou calado E assim a morte ele venceu Mas não foi em vão, sua aflição Porque a morte ele venceu Com os pés feridos, corpo em seu entrado Ele não abriu a sua mão Como ovelha muda Como ovelha muda, ele foi levado O alcalvário se derruba Cristo sofreu tanto, sendo ele santo Suportou a cruz até o fim Eu me imperecia Eu me imperecia Aquela agonia Mas isso pagou por mim Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos carados E perto da hora nona Exclamou Jesus em alta voz Dizendo Eli, Eli, la massa maquitani Isto é Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Inclinando a cabeça Expirou Consumando assim o pano da salvação Foi crucificado Numa cruz pregado Lá estava Cristo, o Senhor O seu sofrimento Sua dor cruel Quando inserir Pai, eu tenho ser Tão amargurado Com seu bem-golhar de compaixão Tudo consumou Quando expirou Quando expirou Trazendo ao mundo a salvação E os sepultaram Cristo estava morto Nunca entrar sequer não se sentia Houve uma tristeza Como nunca antes O mundo inteiro não sentia Ao terceiro dia O túmulo abriu-se E Jesus bem-vivo E Jesus bem-vivo ressurgiu Permanece vivo A destra de Deus Mas a morte Ele venceu Com os pés feridos Corpo ensanguentado Ele não abriu a sua mão Como ovelha muda Como ovelha muda Ele foi levado Vindo ao Calvário Sem derrubar Cristo sofreu santo Vendo Ele santo Ele cortou a cruz até o fio Eu me interesseia Eu me interesseia A terra de Deus Quem é este que transforma água em vinho? Quem é este que em nosso meio está? Quem é este que curou os desletrosos E até mortos Ele faz ressuscitar? Quem é este que ressuscitou a Lázaro? Quem é este que ressuscitou a Lázaro? Quem é este que ressuscitou a Lázaro? E passeia dentro da congregação Ele é o Cristo que morreu Ressuscitou e fico está Podemos ver Jesus aqui neste lugar Quem é este que opera maravilhas? Quem é este que a parte meu curou? Quem é este que assim falou não chore E da morte a menina levantou Quem é este que ressuscitou a Lázaro? E na festa multiplicou o peixe e pão Quem é este que acalmou a tempestade? E passeia dentro da congregação Ele é o Cristo que morreu Ressuscitou e vivo está Podemos ver Jesus aqui neste lugar Quem é este que venceu a própria morte? E ao terceiro que a vida ressuscitou Quem é este que ressuscitou a Lázaro? Quem é este que ressuscitou a Lázaro? E na festa E na festa multiplicou o peixe e pão Quem é este que acalmou a tempestade? E passeia dentro da congregação Ele é o Cristo que morreu Ressuscitou e vivo está Ressuscitou e vivo está Podemos ver Jesus aqui neste lugar Amém 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 Amém